A água da terra é toda minha. Beba um último gole, terráqueo. Quem manda poluir água da sua galáxia? A água da terra é nossa e ninguém vai levar. Renda-se! Já vai! Eu nunca vou me render. Vou levar toda a água da terra comigo. Epa, epa, parou com a lambança. Vocês estão enforcalhando a minha portaria toda. O que é isso? Olha só, se a dona Leucá já chega e vê essa bagunça, Rafa, esse terráqueo é meu refém. Mais um passo e eu acabo com... Oh, invasor, abiruta, me solta, por favor, porque esse terráqueo está cheio de coisa para fazer, rapaz. Não adianta implorar. Liberdade, prisioneiro. Vamos para minha nave agora mesmo. Fique calmo, pai. Nós vamos te resgatar. Capim, meu filho, chega. Já deu. Parou, parou, parou. Vamos para cá, não se dá agora. Nem precisa temer, porque eu vou acabar com o CET. O Rafa foi mal, dona Leucádea, não te vi. Foi péssimo. Pessimissíssimo. Gastaram toda a água do prédio nessa brincadeira? O que é isso? Eu não pude terminar meu banho, sabia? E você, Severino, que bonito, hein? Brincando nessa idade? Fique sabendo que o seu emprego está correndo sérios riscos. Ouviu bem? Me dê isso aqui. Me dá isso aqui agora. Me dá, me dá, me dá, me dá. E a partir de agora, o uso de água será limitado. As torneiras desse prédio eu só vou abrir uma vez por semana. A bruxa não podia ter sequestrado nossos brinquedos. Uma maldade, pura vilania. Aquela minha pistola foi o presente de aniversário. Ah, e a minha? Meu pai ainda estava pagando em três vezes. Não, ela vai ter que devolver as nossas pistolas por bem ou por mal. Tá aí. A gente precisa de um plano infalível para entrar na casa da bruxa. Calma, Capim. Mesmo que a gente consiga entrar na casa da dona Leucádia. Como é que a gente vai saber onde é que ela guardou nossos brinquedos, hein? E isso é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis. Os incansáveis. Detetives do prédio azul. Vamos lá. Mas que absurdo é esse? Você vira um dono Leucádia e enlouqueceu de vez? Quer dizer que a gente só vai poder tomar banho uma vez por semana? É ordem da síndica, doutor Carlos Eduardo. Ordem são ordem. Fazer o quê? Mas os piolhos. Os piolhos, nossos filhos vão pegar piolhos. Isso aí, fala no mau cheiro, né? Nas micoses, nas alergias, nas coceiras. Eu estou até micossando. Relaxa, Carlos Eduardo. Tem doença pior que o estresse? Tem, Severino? Não tem, né? Vamos lá. Inspira com calma. Um, dois. Agora vai soltando. Vai soltando? Que soltando? Mas como é que eu vou relaxar, gente? Como é que eu posso relaxar depois de um dia de intenso trabalho sem um banho? Já estou imaginando até os micróbios subindo pelo meu corpo. Mas uns diazinhos sem um banho que mal podem fazer, né, gente? É bom até porque mantém a oleosidade da pele. Não é, Severino? Retém as energias no corpo. É importante. Protege, gente. Energia? É. Só tem maluco nesse prédio. Como, galera? Isso não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Ai, Tom, por que em vez de esvungar, você não dá uma ideia uma vez na vida? Olha a Minha Velha chegando aí. Eu jurava que estava nesse pote. E ela mexeu nesse pratinho. Achei. Espera aí. Vai ficar combinado. Se a gente ouvir algum barulho, a gente dá no pé. Tá, vai. Ok? Ok? Ok. Porra. Vamos lá. Onde será que ela escondeu as nossas pistolas de água? Será que ela jogou fora? Ou melhor, será que ela guardou aqui nesse pote? Toma cuidado, Mila. Sou desastrada. Foi mal, tá? Valeu, goleiro. Ô, galera, a gente a procurou em tudo quanto é canto, tá? Vamos logo antes que ela chegue. Vamos embora. Tá, mas dá pra parar de cuspir em mim? Eu não cuspi em você, Mila. Cuspiu sim. Tá cuspindo de novo, ó. Seu porco. Por que o seu avô? Conjento. Mentirosa. Pessoal, pessoal. Pessoal, não foi cuspir, não. A água tá vindo do teto. Uma goteira. Mas será que é por isso que tá faltando água no prédio? Já sei, detetives. Vamos consertar esse cano agora mesmo. Quem sabe assim a bruxa malvada não devolve os nossos pinquetes. Positivo. Acho que isso daqui vai ajudar bastante. Não, aqui. Beleza, detetive de capim. Tá firme. Detetives, lanterna. Tá, meu irmão. Isto é uma infiltração? Vou precisar de uma chave de feno. Toma essa, vê se serve. Vou tentar localizar o campo. Ai, meu Deus, lá vem que sai. Pestes, polgas, pirralhos. Invadiram minha casa? Minha cozinha? Eu sabia, eu falei que não ia dar certo, eu falei. Ai, meu Deus, se ela pega a gente agora... Ela não vai vir aqui, ainda mais que ninguém conhece a entrada do nosso clubinho. Fica calmo. A gente precisa pensar em outro plano. Ai, tô com o maior calor. Quase não sai água dessa pia. E o pouco que sai, ainda sai com folha. Peraí. Hoje, quando eu tava escovando o dente, eu também vi uma folha na pia. Deixa eu ver essa folha, Milo. Suspeito, muito suspeito. Suspeiticíssimo. Hoje, no cabelo da dona Leocádia, cheio de shampoo, também tinha uma folha. Eu vi. Ué, mas aqui no prédio só tem planta. Uma entrada. Na porta da dona Leocádia. E perto da caixa d'água. Perto da caixa d'água? Precisamos investigar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Era só o que me faltava. Chover dentro da minha própria casa. Ô, dona Leocádia, a senhora tem que cuidar melhor da manutenção do prédio, dona Leocádia. Olha aqui. Esses canos estão em perigo, estão todos enferrujados. É? E você tem que cuidar melhor da educação da sua filha? Porque isso é culpa daqueles pirralhos. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Ou você resolve isso daí, ou vai ter que pagar pela reforma da cozinha. Reforma da cozinha? A senhora tá maluca? Isso aqui vai custar uma fortuna. Hum, eu sempre imaginei essa cozinha cor de laranja. Ia ficar tão linda. Não acha, dona Rafaela? Não, sabe que eu acho que laranja é uma cor que traz uma energia um pouco forte, né? Eu acho, de repente, um amarelo, camomila, assim, mais calmo. Manutenção nota zero? A tampa da caixa d'água está quebrada, detetives. E perto dela, a árvore. E aí, tem umas coisas dentro dela. Cuidado, Mila. Meu Deus, eu ia ser o que faltava. Bom, pelo menos agora, eu posso investigar o problema fundo, né? Detetives, óculos de mergulho. Está na mão, detetive Mila. Positivo, detetive Capim. Vem cá, será que a gente pode falar sobre algum assunto mais relevante, como, por exemplo, como é que eu vou remendar esse cano? Bom, nós temos aqui, vamos ver, gase, esparadrapo, temos um aparelho ortopédico. Dona Rafaela, onde já se viu consertar, remendar cano com gase? Ah, não. Não, claro que não. Cano, a gente cura, é com encanador de verdade, gente. Não com esses improvisos aí, não. Ah, vai, 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 resolve logo tudo isso e rápido, por favor. Bom, então tá certo, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. E daí? Olha o coxinho da lado do cano. O cano deve estar entupido? Entupidicíssimo. Alguém tem alguma coisa aí pra eu catucar o cano? Positivo, detetive. Escova de dente. Muito obrigada. Pronto. Vai lá aí. Parou de pegar, né, gente? Pelo menos por enquanto. Posso fechar minha guarda-chuva? Deve, dona Leocárdia, porque o maior azar abrir guarda-chuva dentro de casa. Parou de pegar. Ah, gente, caixa d'água tem que ter manutenção, né? Senão, risco enorme pro prédio inteiro. E você, Camila Cristina, que perigo? Podia ter se cortado, pegado uma alergia, uma doença, sei lá. Pai, relaxa, eu dou ótimo. Olha, se quiser, eu posso fazer um xarope de alho, própolis, mel, limão, que vai ficar bom rapidinho. Deu uma delícia, né, meu filho? Olha aqui, dona Rafaela, a minha filha eu curo com remédio de verdade, tá? Não com essas mandigas fajutas aí, ô mãe de santo de Araque. Epa, vamos acabar com essa feira livre aqui na minha portaria, tá bom? Já tá tudo resolvido. Vamos voltar todo mundo pra casa. Meu filho, você também. Vamos embora. Peraí, pai. Ainda tem um mistério pra resolver. Bom. Bora, Mila. Isso que eu temi. Derrubam as nossas pistões! Rapo de rata. Casca de barata. Meu ingrediente secreto! Meu ingrediente secreto! Vocês querem suas pistolas de volta, é? Aqui, tá! Veste de espontas, perro. Ah! 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 Ah!